Você partiu meu coração, ai meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Que agora vai sobrar então, o que safadão? O que safadão? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Eu nunca quis seu coração Amor demais sobra problema, não, não Mas você pode ser então Um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho Já passou pra resumir Segue em frente e desapega Mas sou rebobado Seja muito bem-vindo a mais um Show de Caloucos Obrigado pela sua audiência, você que está no YouTube Já se inscreve no canal E não esquece de deixar o seu like e os seus comentários Que nos ajudam muito Vamos lá, o Show de Caloucos é o mais animado do Brasil Com as dançarinas mais animadas do planeta Pode aplaudir Tem talento, vem se apresentar aqui no Show de Caloucos É muito fácil 11, estamos em São Paulo 9, 5, 9, 60, 19, 7, 6 Vamos lá Agora eu vou apresentar pra vocês os jurados dessa noite Vou começar da esquerda pra direita Bigode Roeiro Tô feliz demais de ver você aqui Bigode Roeiro É um prazer Quando eu vejo você, eu fico tranquilo Eu já fico animado Ah, é? É, legal Vamos lá E aí? Eu me esforço Você se esforça? Não, mas eu gosto muito da sua performance Você já esteve aqui no outro programa Sim E eu achei muito bom Muito engraçado Obrigado Só tem um amigo nosso Que tem medo de palhaço Então tem que tomar cuidado com a nossa história Não, não vou falar É um segredo Vamos lá Dead Edson E aí, Dead? Muita diversão E não tenho medo de palhaço, não Não tenho medo de palhaço? E você hoje veio de cangaceiro de novo É Por isso que agora O Marquinhos Benio O nosso Elvis Salve, salve, galera Estamos juntos aí mais uma vez aqui Com esse programaço aqui com o Diego Santos Show de Calocos O mais animado do Brasil Vamos lá Paulo Henrique Nosso amigo com o vídeo Paulo Henrique O lançamento do seu livro foi sensacional Eu gostei muito Estou muito feliz de ter sido convidado Pode aplaudir Ele que é comediante e escritor O Paulo Henrique Marcos Vox Ei, Marcos Vox Boa noite, auditório Mais animado do Brasil Diego Santos Muito rock and roll Muito rock and roll Fazendo muito show, Vox Tenho feito muito show Você canta numa casa muito boa Que é a Wild Horse, Music Bar Stone, Music Bar Semanal que você está lá Marlson, Café Pupu Charles Eber Valeu, Vox Vamos lá, Tati Boa noite Tati, você é professora de educação Você é educadora Sou professora de educação física Do aula de jazz E você tem uma academia Tem, tem balé Tem jazz Tem hip hop Tem teatro Tem Mais dança do ventre Tem talento da sua academia Que vem aqui hoje Tem, tem Tem talento que vem hoje Tá bom Preparados para o primeiro talento da noite? Sim Show de calor que usou mais animado do? Brasil Pode entrar Pode entrar, pode entrar Isadora Vamos lá Isadora, o que você vai fazer para a gente hoje? Vou dançar Vai dançar? É a dança do ventre Só pode Sim Tá E tem alguma história da dança que você vai fazer? Não Não E você veio pela academia Alexia? Sim É Alexan ou Alexan ou Alexan? Alexan Alexan Vamos lá, Isadora Vamos ver o seu talento Vamos lá Vamos lá, Isadora Vamos lá, Isadora Vamos lá, Isadora Mais animada do Brasil Vamos lá, Isadora Vou te dar uma colher de chá, hein Vou começar com outra pessoa sem ser a sua mãe Vamos lá, palhaço roeiro Bigode roeiro Ô Isadora, Diego Eu acho que eu já vi ela em algum lugar Aonde que você viu? Eu acho que ela já fez a novela Caminho das Índias Caminho das Índias Fez? Era você que estava lá? Não, não era Não era Jade? Não era Jade Parece que é Jade Tá excelente Que dançou muito e rindo e animada Excelente, então Excelente Vamos lá, Dead Edson E aí, Dead Edson Tudo bem? Tudo na paz O que você achou da Isadora? Ela é muito bonita Porque é importante Para quem está trilhando carreira artística Depois, se tiver talento também É melhor ainda Então, se o senhor fazer sucesso aqui comigo Quer dizer que foi comprado? Tem gente que é feio e faz sucesso também É por isso a pergunta Tá vendo aí? É excelente? É bom ou é regular? Excelente, anota e explica o porquê Porquê? Diversos quesitos, né? Bom, a roupa condicente com a dança Ela dançou o tempo todo sorrindo Um sorriso nos lábios Não podia ser em outro lugar Nos olhos, não E a coreografia bem ensaiada Bem ensaiada É, bem ensaiada Tá ótimo, excelente Ensaiou na Academia Alexa Então ensaiou bem Vamos lá, Marquinhos Benny E aí, Marquinhos? É isso aí, os movimentos foram muito bem executados Talvez Filha de Peixe, Peixinho é Não sei, mas tudo indica, né? E dentro do ritmo da música, excelente Excelente, olha aí Vamos lá, Paulo Henrique Excelente, eu não tenho o que falar Não tenho o que falar? Não tem, tá pronto Vamos deixar as bailarinas aqui Precisa estar trazendo gente profissional É isso aí, valeu Então é um excelente do Paulo Henrique Excelente Vamos lá, e aí Marquinhos Vox? Ó, que legal Vou dar um excelente pra você também Eu gostei dos movimentos especiais ali Com aquele cobertor O que é isso aí? Não é um cobertor É, um aduquim ali Um cetatuquim, um choruquim É um véu do charme da dançaria É isso aí Foi sensacional Excelente Vamos lá, agora Olha lá Vamos lá Olha, tenho que votar Olha lá Tem mais do que excelente Vamos lá Linda, linda Excelente 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 Você que ensaiou Não, não sou eu É outra professora Não sou eu Minha filha Mas não sou eu Ah, então você não paparica Pode aplaudir Não, não Não sou eu, não Vamos lá Muito querido Obrigado pela sua participação Se depender da sua mãe Você é campeã do mundo Pode aplaudir a Isadora Vamos lá Preparados para o próximo talento da noite? Sim Pode entrar a Ana Carolina Você precisa usar laquê também Que nem eu E quando você usa o laquê Aí fica uma pedra Não é uma franja É uma pedra Você mexe Aí ele vem para a frente do cabelo E não é isso que eu quero passar O que eu faço? Como que dá para prender o cabelo? A grampa agora, né? É, ajuda A ajuda A grampa Ela fez com a cara assim É zoada Está bem ruim O que você vai fazer hoje aqui? Eu vou dançar Vai só dançar Não vai cantar E você está em uma personagem Ou você se veste assim? Não, é uma personagem E o tema qual é? Qual o nome da música? É See You Again See You Again Traduzindo Ver você de novo Viu que o tio estudou Na escola estadual, né? Bom Então forte aplauso A Ana Carolina Com estilo contemporâneo It's been a long day Without você Without you, my friend And I'll tell you all about it When I see you again We've come a long way From where we began Oh, I'll tell you all about it When I see you again When I see you again Oh, I've made the light Guiding the way Hold every memory as you go Pode aplaudir a Ana Carolina Foi difícil aprender os movimentos? Mais ou menos O bigode roeiro Faz a metade do que ela fez Só uma palhinha Eu sei que você também manja da dança Pode aplaudir o palhaço, o bigode roeiro Vai, sem muita cena Vai Vai pra lá, tá bom Perfeito e excelente Tá bom Vamos lá, Marcos Vox Regular, bom, excelente Tá rindo do que? Eu tô rindo do It ali Foi sensacional Excelente, eu gostei muito Você tem uns movimentos muito delicados Colocados Difíceis E a sua abertura é menos dois Excelente Vamos lá, Tati Conhece essa moça também? Eu conheço Regular, bom, excelente 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 da professora Bigode roeiro Regular, bom, excelente A sua opinião da Ana Carolina Eu vou falar alto aqui Pra todo mundo escutar Foi Excelente Excelente Vamos lá, Dead Edson Regular, bom, excelente Dead Edson Excelente É a nota Me explica o porquê Por favor Coreografia perfeita Movimentos E como ela já tá há algum tempo fazendo Ela já fez muitas coisas iguais Bom, o que é necessário pra estudo? É uma grande disciplina Toda bailarina tem que ter disciplina E acaba ficando bonito se ela executa sempre o mesmo Então, excelente Disciplina é tudo Entre outras coisas É necessário talento também E persistência E quando possível, beleza E figurino Também, também, também E cabelo Também, também Com a caída de cabelo Com a caída de cabelo Não é ficar careca, né? Não é ficar careca Vamos lá Marquinhos Mene O nosso Elvis Presley Blá, 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 blá Eu queria te parabenizar Porque você escolheu a música muito bem E os seus movimentos Combinam muito bem Com a letra da música Concorda? Sim Excelente Excelente Ana Carolina Obrigado pela participação Espero que você passe para a final Pode aplaudir, Ana Carolina Show de Caloncos O mais animado do Brasil Estamos em São Paulo Venha mostrar o seu talento no auditório O mais animado do... Brasil Mais animado do... Brasil Já decora Bordão é fácil Eu só vim aqui toda terça-feira Às 21 horas E vim gritar Brasil Brasil Vamos lá Preparado o próximo talento da noite Sim Pode entrar Cláudia Cláudia Você é cantora? Eu tento Eu canto um pouquinho Há quanto tempo você canta? Ah, uns dois, três anos Mas, gente, um ano, uma vez, duas vezes O que você preparou hoje aqui para o show de Caloncos? Listen to the music do Bee Brothers Do you know the music? Listen to the music Don't feel new growing DayМon Day People Get ready for the news Some are happy Música 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 Contagiante Excelente E o mais importante Ela cantou certinha a letra Perfeita Antes do Elvis ser Elvis Ele cantava essa música também Ah sim Excelente Excelente Tá bom Vamos lá Dead Edson Regular, bom, excelente Sua opinião Excelente Excelente É a nota E explico porquê Como ela escolheu uma música de sucesso Isso ajuda muito a audiência entender bem e julgar se a música é boa ou não E se a cantora é boa ou não No caso dela ela é talento e beleza com uma silhueta fabulosa Excelente O segredo tá na silhueta A silhueta é pra ajudar O senhor começou falando que a música conhecida e famosa ajuda muito Sim O talento ela teve porque cantou direito Ela gostou Você falou da silhueta ela gostou Tudo bem Eu também gostaria Mas Aí então quer dizer que acaba na silhueta A silhueta ajuda Tá bom Tá bom Vamos lá A silhueta ajuda, né Tá bom Vamos lá Bigode Rueiro Bigode Rueiro por quê? Porque o meu bigode tá sempre na rua Nossa senhora Muito bom Na verdade Ela foi excelente E eu estou tendo Eu vou ter uma visão dela agora No futuro dela Eu vou ter uma visão dela E o que você tá vendo? Eu não sei Esqueci óculos em casa Nossa Vocês combinaram isso Vocês combinaram, né Olha A gente tentou Não, foi legal Eu perguntei pro Dead Edson Se é regular Se é bom e excelente E aí ele me responde Ele começa falando Que a música internacional é boa Sim Que é famosa ajuda Ele dá a volta Aí ele dá a volta E termina na silhueta da moça Tem cabimento uma coisa dessa? E ele não voltou, né Ele não voltou Ela cantou bem Em inglês A pronúncia ficou perfeita Cantou no tom Excelente Excelente Vamos lá Marcos Vox Marcos O Manny falou Que o Elvis Antes de ser Elvis Cantava essa música E o Fred Mercury Antes de ser Fred Mercury Já cantava também? Não Quando eu era pequeno Eu tava jogando bola Lá na África Com o mundo lá Não, eu me referi Ao Fred Mercury Ah, tá O Fred Provavelmente não chegou A cantar essa música Não, né Não Provavelmente não E na sua opinião A Cláudia Fora a silhueta Fora Ela merece o quê? Um regular, um bom ou excelente? I see a little silhueta Excelente Excelente Eu achei que foi bacana Seu inglês tá legal Só precisa arrumar As pronunciazinhas aí Mas segue nessa Vamos lá Tati Oi E aí Tati Excelente Eu dancei junto Dançou junto também Eu dancei junto Excelente Tá bom Cláudia, obrigado Pela sua participação Espero que você passe Pro próximo programa Muito simpática Receba os aplausos Do auditório Do show de Caloucos Vamos lá Preparados Pro próximo Talento da Noite Pode entrar Edu Bechara Edu Bechara Edu Bechara Esse sobrenome É de origem o quê? Não é brasileira? Não, não Libanesa Libanesa? Libanesa Tá E o que você veio fazer hoje? É eu vim cantar uma paródia Que eu fiz Minha autoria Ah, uma paródia? Isso Tá Explica para o pessoal Que está em casa O que é paródia? Paródia É você pegar a música De alguém que fez muito cesse E estragar ela com a sua letra Então você vai estragar A letra de alguém Fazendo Colocando humor Quando você estraga Você acaba fazendo humor Você quer fazer isso Se você está estragando Eu acho que eu não tenho Capacidade de fazer Uma letra boa Eu pego a boa Estrago E faço os outros E coisa Tá bom Então vamos ver Vamos ver Como você vai estragar Essa música aí Vamos lá Aplausos ao Edu Aplausos ao Edu Parece tubaína Mas é só cerveja Talvez um choconhaque Muitos licores nascem Do bagaço Da pinga com limão É assim que eu faço Sem desperdício O velho barreiro tem agora Nas batidas que bebemos Há tempos estou Não me lembro Não me lembro Se Narcinsano é tão amado Mas Martini é tão docinho Já estamos embriagados Já estamos embriagados E amar o léu O meu vício Os copos vêm E os copos vão E o resto é só gelo Disseram Disseram que se a tua avó Bebesse um tanto igual Ao tanto que nós beber Ela vomitaria Não só na tua casa Mas na vizinhança inteira E há tempos Nem meus manos Têm ao certo A medida do conhaque E há tempos De cirrose Adoecem E há tempos O uísque Está ausente E a ferrugem No intestino E só um bar Estende os braços A quem procura Viu mais Feado Não Vacilam Caipirinha Com estanhaguem Bombeirinho Na minha mesa Só que não Vem de conhaque Perto de casa Tem um posto E lá nós bebe Gasolina Muito bom Muito bom Muito bom Lá perto de casa Tem um posto É, lá nós bebe gasolina Muito bom Paulo Henrique O que você achou Da paródia do Edu Bechara Regular, bom, excelente A sua opinião Foi o Edu Bechara Mas essa música A gente não tinha tomado Bebê A gente tinha tomado LSD Viajou bastante Gostou Você foi pro ar Você está precisando Você está um pouco inchado É É Com esse conhecimento Eu quero saber Você é um comediante Sim Você gostou das fiadas Que tinham Foi bacana Você fez uma outra música Um faroeste caboclo Tinha um refrão Eu não estava muito Cheguei uma hora Que eu estava meio bêbado Eu gostei muito Eu gostei Eu gostei Foi excelente Excelente Vamos lá Marcos Vox Pelo meu negócio Partiu técnica Você bebeu antes de vir aqui Porque você ficou rodando Rodando Lá perto de casa Tem um posto E a gente bebe gasolina É isso que a gente fala Eu achei excelente As piadas muito boas Bem colocadas aí Para o Oeste Caboclo Bom, bom, música Excelente para você Excelente Vamos lá E aí Tati A Tati riu bastante Tati gostou? Sim, bastante Você não forma humoristas Não, não Não forma humorista Não Gostou da sua opinião Excelente Dei muita risada Excelente Tem muita idade Para ir para a academia Dançar balé Lá não dá Não, tem hip hop Pode ir Pode fazer Você falou hip hop Para dar jaqueta É, o estilo É, o estilo Rapper, né? Vamos lá E aí, palhaço Do bigode Rueiro Gostou? Ele é meu herói Por que você se identificou tanto? Ah, que criatividade Que gênio Ele devia estar na nota De dois reais Ele devia estar na nota De dois reais? É um gênio isso É uma criatividade imensa Uma barriga de chope Que eu consigo ver daqui É excelente, é regular ou é bom? É, excelente É excelente Vamos lá Dead Edson Dead Edson Meu Deus O cangaceiro lampião Do bem Bonzinho Entre outros Regular, bom, excelente É sobre Entre outros Excelente é a nota E explico por que Por que? O Edu tem boa presença de palco E a música acabou sendo muito alegre Entre um assunto e outro E uma mistura geral Ficou excelente Entre uma mistura alegre Entre uma mistura e outra É entre outras Que legal Tá bom Legal E se não disse A letra foi inspirada nele É isso Pede pra ele repetir o que ele falou Eu duvido Vamos lá Marquinhos O que você achou da paródia do Edu Bechara? Extremamente criativa a letra Tá de parabéns mesmo Eu que não sou muito fã de paródia Eu achei excelente Principalmente a parte que fala da Marula Que é o meu ponto fraco E a nota é excelente É excelente Edu Bechara Obrigado pela participação Tenho meu excelente Sentou muito bem a paródia Foi bem engraçado Tá bom? É isso aí Já sabe Faça como o nosso amigo Edu Bechara É humorista Comediante Tem paródias Conta piadas Faz stand-up comedy Vem se apresentar no show de Caloucos O mais animado do Brasil Vamos chamar aqui o próximo talento da noite Pode entrar o Igão Cadê o Igão? Aqui o Igão Vamos lá Igão O que você veio fazer aqui hoje, Igão? E cantar Veio cantar E o que você vai cantar para a gente? Vou cantar um grande clássico de uma banda chamada What's Snake What's Snake E qual é a música? It is love Legal It is love Deve ser essa, né? Ó, essa eu sei It is love Consegui até falar It is love It is love It is love Tem todo um... E há quanto tempo você canta? Há uns 16 anos Tá bom, vamos ver seu talento aí Aplausos Aplausos ao Igor Obrigado Aplausos 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 E aplausos Can't stop the feeling Been this way before If it might find to keep Opening your door I can feel my love for you Goes stronger day by day I can't wait to see you again So I can hurry with my heart Is this love That I'm feeling Is this too low That I'll be searching for Is this love Oh, am I dreaming This must be low Cause it's really got a load on me Well, hold on me Beautiful Vamos comigo Todo mundo, vai Is this love That I'm feeling Is this too low That I'll be searching for Is this love Oh, am I dreaming This must be low That I'll be searching for Is this love Oh, am I dreaming This must be low That I'll be searching for Is this love Oh, am I dreaming This must be low Cause it's really got a load on me Yeah Valeu, obrigado Muito bom, Igor Igor, seu nome é artístico Igão de Oliveira Você tem banda, canta sozinho Hoje faço shows acústicos, violão e voz Você também toca violão Mais algum outro instrumento? Tive banda há muitos anos, violão, um pouquinho de bateria também Tá bom, vamos lá, Tati Gostou? Regular, bom, excelente Excelente Tati não canta nem no banheiro, né Tati? Não canto nada Mas essa música daria pra colocar uma coreografia muito bonita Ele já imaginou as dançarinas Dançando com ele Pra dar um balanço Vamos lá E aí, Marcos Vox, canta muito, rapaz O que você fez, man? Canta muito, hein? Você canta Queen também? Ele é muito bom Faz uma palhinha do Queen Qualquer coisinha E aí, Marcos Vox Nós somos os campeões, meu amigo Alimento, proteínas, massa Você que trabalha no ramo de alimentício Quer apoiar aqui o senhor de Caloucos Nós vamos direcionar todo esse rango Pro Marcos Vox Pagueiro de massa, Marcos É isso aí Vamos lá, e aí, Marcos? Excelente Tem uma voz sensacional Esse grave que você tem em gão Poucos caras têm É aquele grave que faz as mulheres do bar Ficarem Excelente Ficarem Deixa eu ir pro Caloucos Vamos lá Paulo Henrique E aí, Paulo? O cara é profissional, não tem o que julgar Cantaria, cantaria muito lá na abertura do Vou lançar bem pro seu livro Qual que é o nome do livro? O que eu vou serendipit Serendipit significa o quê? Coisas boas que acontecem quando não está procurando Tá E hoje, nós encontramos um grande talento O cara está pronto Você não estava procurando Não estava procurando Mas você encontrou O cara já tem um site O cara tem um site ponto com Qual que é o respeito? O cara tem muito Serendipit É, é, pô Serendipit é excelente Excelente Vamos lá Marquinhos Mene Marquinhos também toque Cantaria lá na noite Vocês nunca se viram por aí? Não Não Dá uma palhinha do Elvis Presley Canta Elvis Presley Ok Um pouquinho Vai Marquinhos Mene Marquinhos Mene Marquinhos Mene Marquinhos Mene Eu acho que temos outro Elvis hoje Agora é o momento da nota Marquinhos Mene Marquinhos Mene Marquinhos Mene Marquinhos Mene Sorrindo Marquinhos Mene Marquinhos Mene Marquinhos Mene agora os jurados vão decidir quem passa pra final muito obrigado pela sua audiência já deixa seu like, comenta e diga pros amigos, e se não gostou o problema é seu segue o Whindersson Nunes lá vamos lá Paulo Henrique, na sua opinião quem passa pra final Whindersson Nunes foi sensacional agora cara, você fez um escolha difícil mas a menina que fez a dança contemporânea não descobriu, esqueci seu nome Ana Carolina, ela foi pra mim, foi a melhor dança passa pra frente obrigado Paulo Henrique pela sua participação tá bom? vamos lá, Marcos Vox, Marcos Vox está em todos os bares da cidade senhoras e senhores, um forte aplauso Marcos é isso aí Diego, vou escolher aqui o meu voto, vai pro nosso amigo da paródia foi sensacional essa barriguinha dele sexy na frente você não colocou a tequila na música, mas tá valendo foi bacana tá valendo, tá bacana, o Marcos gostou, tá valendo gostei vamos lá, Tati Tati, obrigado pela sua presença é uma honra recebê-la aqui continue com essa missão e com essa sua profissão que é muito linda muito digna e revela talentos também não é à toa que o show de calor já recebeu quantos talentos aqui senhor só hoje à noite aqui dois, três então eu agradeço muito muito grato a Alexa Academia que fica onde? Osasco e o telefone pra ir lá ser aluno? 9884440075 é isso aí na sua opinião quem passa pra final se for da Alexa Marmelada ah não sei como eu não vou tá na Isadora Isadora vamos lá parabéns Isadora vamos lá Marquinhos Manny obrigado pela sua participação você sabe que você é um convidado de peso a sua ilumitária do Elvis é uma das melhores de São Paulo e pra contratar o teu show como é que faz? é muito fácil não sei é arroba Marquinhos Manny Elvis Marquinhos Manny Elvis vai lá Elvis na sua opinião quem passa pra final olha todos excelentes as vozes são maravilhosas mas o paródia também é muito boa o que mais me chamou atenção foi a expressão corporal hoje eu tô na dúvida entre a dança do ventre e a outra menina você tá em dúvida você tá em dúvida o que que eu faço? a linda dança do ventre a dança do ventre com certeza excelente parabéns vamos lá senhor Dedé eu quero que o senhor fale por último eu quero que o senhor fale por último eu quero agradecer o bigode roeiro porque o bigode está na rua na rua bigode roeiro obrigado eu sei que você largou a tua agenda de show pra vir aqui ser jurado eu tô muito feliz na sua opinião quem passa pra final? olha tá muito difícil eu puxo a saco da Balbeg? não olha eu vou eu vou votar eu vou votar realmente é difícil do rapaz ali do fundo da paródia dele que ele realmente me levou de herói empatou? empatou tá bom vamos lá Dedé Edson obrigado pela sua participação mais uma vez você tem quantos personagens? você tem o Drácula? uns 20 mais ou menos uns 20 mais ou menos fala pra mim a sua opinião quem passa em primeiro lugar hoje e recebe a bolsa Balbeg que envolve o seu sonho? o meu voto vai para a Cláudia e sua silhueta a Cláudia e a silhueta eu não esperava outro voto eu não esperava outro voto você vê agora as mochilas Balbeg da mão do nosso robusto e forte Fred Merckx Marcos Vox se entregue aí pode dar a mochila pra ela a sua vai pro correio tá bom? porque você já tem um boné aí ó mandou puxar saco tá vendo? vamos lá vamos lá obrigado pela sua audiência sua participação com o seu like com o seu comentário com a sua inscrição no canal indique, compartilhe e venha para o show de Caloucos é muito fácil adquira o seu ingresso pela comproingresso.com e se você tem um talento é muito fácil 11 São Paulo 959 60 19 76 venha mostrar o seu talento no show de Caloucos o mais animado do valeu fiquem agora com o balé do show de Caloucos desculpa desculpa e se você tem um talento milagroso eu tenho que bailar contigo hoje e vai eu vi que tu mirada já estava chamando me muéstrame o caminho que eu vou oh Jesus eu vi